Olá de novo! O que podemos fazer hoje? Já sei! Por que não visitamos os meus amigos, os Piquia Blocks? Vocês estão brincando de amarelinha? Parece divertido! Mas, onde será nossa aventura hoje? Vamos construir algo com blocos ou resolver algum problema? Bom, acho que tá tudo bem só curtir a brincadeira de vez em quando. Uau! O que foi isso? Ah, não! O Croc-Chomp tá indo muito rápido! Ele deve tá em apuros! Eu sabia que vocês iam ajudá-lo! Agora vamos pará-lo! Aquilo não o parou! Isso vai ajudá-lo! Ou talvez não! O Croc-Chomp não é normalmente assim. Alguma coisa deve estar incomodando ele. Talvez ele consiga ir mais devagar se vocês descobrirem o que é. Parece que a vaquinha roxa tem uma ideia. Uau! Uma catapulta! Mas pra que isso serve? Uh! Uh-oh! Ufa! Eu tô tão feliz que você tá bem, vaquinha roxa! E olha, você resolveu o problema! O Croc tinha um bloco preso no dente dele! Como foi bom vocês terem trabalhado juntos pra ajudar um amigo! Isso parece muito divertido! Vocês vão fazer isso de novo? Claro que sim! Disso não há a menor dúvida! Vocês adoram deslizar pelo escorregador! Ou não! Às vezes cometemos erros. Tudo bem! Mas você sempre tem que pedir desculpas! Desculpas aceitas! É muito gentil da sua parte, polvo! Agora, como você vai voltar pra sua torre? Hum... Vamos pensar! O que poderia ajudar o Tubarão e a Tartaruguinha a levantarem o polvo? Um submarino! Ótima ideia! Vai, Submarino! Vai! Conseguiram! Não tem problema cometer erros! Mas sempre precisamos pedir desculpas! E ajudar a consertar nossos erros! Tubarão? Tartaruguinha? O que vocês acham de dar uma escorregada? Mas tentem não rolar para fora dessa vez! Que barulho foi esse? Ah! É a barriguinha do Tigre da Selva roncando! Oh-oh! A barriguinha do Elefante da Selva também tá roncando! Todas as suas barriguinhas estão roncando! Bem, quando minha barriguinha ronca significa apenas uma coisa! É hora do almoço! Uau! Vocês todos devem adorar bananas! Ah não! A lancheira do Tigre da Selva tá vazia! Ele esqueceu seu almoço! O Tigre da Selva tá com fome também! Você pode ajudar o Tigre da Selva a achar alguma coisa pra comer? Dividir? Ótima ideia! Mas agora o Elefante da Selva ficou sem banana! Ah não! Temos poucas bananas! Não tem banana suficiente pra todo mundo! Vamos ver! Onde podemos encontrar mais bananas? Bom trabalho! Vocês encontraram mais bananas! Mas como vocês vão pegá-las? Uma escada! Ela pode ajudar! Nossas refeições são muito mais gostosas quando estamos compartilhando com nossos amigos! Meus amigos, Cãozinho e Gatinho estão se preparando pra descer por aquele escorregador! Isso parece tão legal! Você tá ansioso, Cãozinho? Viva! E você, Gatinho? E você, Gatinho? Não fica nervoso! Eu te acho muito corajoso! Prontos? Vamos lá! Uau! Você subiu muito alto, Cãozinho! O que será que o Gatinho está construindo? Eu tô ficando tonto só de olhar pra isso! Cuidado aí em cima! Parece tão perigoso! Uau! Foi sensacional! Não acredito que construiu aquelas pernas de pau tão longas! Você é mesmo muito corajoso! E agora? Boa ideia! Qualquer coisa fica divertida quando estamos com os amigos! Uau! Que lamaceira! Vocês dois vão precisar de um banho quando estiverem terminado! Como vocês vão atravessar a lama sem se sujarem? Oh-oh! Isso vai ser uma bagunça! Oh, não! Pobre carro-rigue! É gentil você querer limpar a sua sujeira, Carrinho! Mas tem muita lama no carro-rigue! Acho que você vai precisar de uma ajudinha também! Hum! Oh! O carrinho teve uma ideia! Aquilo é um lava rápido! É sim! Bom trabalho! O carro-rigue está limpo e bonito de novo! Mas vocês dois ainda precisam atravessar a lama! Genial! Tchauzinho, carro-rigue e carrinho! Vejo vocês mais tarde! Macaquinho da selva! Quer tocar uma música com os seus amigos? Acho que eles não conseguem te ouvir! Eles estão muito, muito longe Seus amigos vão te ajudar a chegar lá Ei! Talvez o trem musical ABC possa ajudar o macaquinho da selva a chegar aos seus amigos Tchutchu! Todos a bordo! Próxima parada! Hora da música! Ah não! O trem musical ABC não tem nenhum lugar pra vocês sentarem Parece que precisam descobrir um jeito de ficarem seguros Bom trabalho! Isso vai ajudar o trem musical ABC a levar você até seus amigos para que possam tocar música juntos Macaquinho da selva, você conseguiu! Graças aos seus amigos Eu amo essa música Oi pessoal! Ansiosos por uma grande corrida? O caminhão de bombeiro tá na linha de largada E lá está o jipe de safári E aí vem o corredor 86 E por último, mas não menos importante, o ônibus rig Viva! Ah não! O ônibus rig! Você tá bem? Oh-oh! Parece que suas rodas quebraram Vai precisar de rodas novas se quiser continuar na corrida Que boa ideia! Vamos construir rodas novas para o ônibus rig! Esses blocos não funcionaram Esses blocos não funcionaram Esses blocos também não funcionaram Essa foi uma boa tentativa, mas essas rodas não se parecem nada com rodas O ônibus rig tem que ter rodas parecidas com as antigas Hum... Se vocês pudessem encontrar blocos que fossem tão redondos quanto vocês Bom trabalho! Usando suas cabeças! Ok! Todo mundo em seus lugares O ônibus rig ganhou! O ônibus rig ganhou! Viva! Agora estão todos tontos! É tão bom quando vencermos juntos como um time! Uau! Um escorregador! Isso parece que vai ser muito divertido O que você tá esperando? Você não quer descer naquele escorregador? Uau! As escadas não estão aí! Hum... Já sei! A gente pode construir algumas escadas Então vamos, pique a blocos! Vocês não precisam ficar aí olhando pras escadas por muito tempo Agora vocês podem subir no escorregador Ah não! Cuidado! Não eram só as escadas que estavam faltando Uma parte do escorregador também está faltando Não se preocupem! Eu sei que vocês podem consertar isso também Cuidado! Parece que consertar por cima não funcionou Parece que pelo lado também não funcionou Ah! O panda tem uma ideia! Boa ideia, panda! Parece que ao invés de consertar o buraco por cima Você consertou pela parte de baixo Sempre existe mais de uma forma de resolver um problema E o melhor ainda é saber que nossa diversão é a solução Bom dia, baleia! Está ansiosa pra ir pra escola? Olhe! Lá vem um ônibus! Aham! Próxima parada Mais amigos Está todo mundo pronto? Vamos lá! Sim! 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 Tem certeza que cabe todo mundo? Ah não! Não tem lugar pra todo mundo no ônibus O que vocês podem fazer pra arrumar mais lugares? Hum? 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 Um ônibus com um andar em cima e um andar embaixo? É legal! Agora todo mundo pode ir junto Vocês conseguiram chegar na escola Bom trabalho pra todo mundo! Viva! Vocês sempre arrumam espaço pros seus amigos Divirtam-se na escola Uau! Quantas algas marinhas! Não sei nem dizer o que tem debaixo delas Talvez vocês possam ajudar a limpar tudo isso O polvo está ajudando também Mas ainda tem muitas algas marinhas Uau! Essa passou por perto Uou! São muitas algas Que legal que vocês estão se divertindo durante a limpeza Mas se não se apressarem não vai sobrar muito tempo pra brincar Vocês formam um time incrível Eu sei que vão pensar em alguma coisa Ah! Parece que vocês têm um plano É uma plataforma Mas o que vão fazer com isso? Agora vocês podem carregar ainda mais algas Bom trabalho pessoal! Parece que vocês recolheram todas as algas Hora de descobrir se a plataforma funciona Ela funciona! Olha só! Um escorregador! Vocês conseguiram! E por causa desse trabalho em equipe incrível Agora vocês ainda tem tempo pra brincar Uhul! Divirtam-se! Ah não! A vaquinha da fazenda está presa no topo do celeiro A galinha vai ajudar a vaquinha da fazenda Mas como é que você vai subir lá? Não desista! Talvez haja alguma outra forma Olha! Eu acho que o caminhão de bombeiros pode ajudar Nossa! Essa foi difícil Vamos pensar E se usasse alguma coisa que ajudasse a voar? Ah! O moinho te deu uma ideia? O que você está construindo? Parece Uma roda gigante Não, espera É uma bicicleta É... É... Ah! É um avião! É claro! Agora você pode realmente voar Capitã Galinha Estamos prontos para a decolagem Você conseguiu! Foi incrível! São os salvos De volta pro chão Divirtam-se! Viva! Pato Pato Ganso Que jogo divertido! Se a gente tivesse alguma música pra cantar junto... Você já ouviu aquela música? Ah! É o trem musical ABC Tchau trem musical ABC Bananas são um lanchinho tão gostoso Lá vem ele de novo Uau! Ele gosta tanto de música Que nunca para de tocar Hoje foi um dia divertido Eu tô tão cansado Que bom que já tá na hora de dormir Ei! É hora de dormir! Por que o trem musical ABC ainda está tocando música? Ele me parece um pouco triste Vocês acham que ele precisa de ajuda? Como você pode fazer o trem musical ABC parar de tocar? O trem ABC deve estar cansado também Ah! Parece que a galinha tem uma ideia Uau! Uma estação de trem! É um lugar perfeito pro trem musical ABC descansar Você conseguiu! Ops! Quer dizer Vocês conseguiram Às vezes Até os trens precisam descansar Boa noite, amigos Isso parece tão divertido Uh! Uh! Passa a bola pro papagaio Uh! 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 O cachorrinho não quer ficar quieto O que podemos fazer? Uh! 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 Acho que comida não vai manter o cachorrinho ocupado O que fazemos? Uh! Uh! Oh, uma casinha de cachorrinho. Talvez ele possa tirar um cochilo. Parece que o cachorrinho ainda não quer dormir. Talvez ele só queira se divertir como vocês. Vocês podem construir algo para que ele possa brincar também? Um hidrante gigante? É igual ao que o cachorrinho gosta, porém maior. Sim, tá funcionando. E agora ele se diverte. E vocês também. Tão legal da parte de vocês terem convidado o Crocchomp pra jogar bola. Quanto mais gente, melhor. Ops! Crocchomp sem querer deixou a bola cair. Por que vocês não dão outra chance pra ele? Ah não, não desista, Crocchomp. Você vai pegar o jeito. Acho que o Crocchomp não está conseguindo pegar a bola. Talvez haja alguma coisa que possam fazer pra ajudá-lo. Ah, puxa! Agora vocês estão tão altos quanto o Crocchomp. Funcionou! Viva! Oh-oh! Cuidado! Eu acho que vocês precisam construir algo um pouco mais resistente. Uau! Um robô gigante de blocos! Isso é tão incrível! Sim! Por que não tentam brincar todos juntos agora? Tá funcionando! Bom trabalho, robô gigante de blocos! É tão mais divertido quando todos podem brincar juntos! Esse é o jipe de safári. E o corredor 86! E tem o carro de polícia! Cuidado! Ah, não! Eles ficaram de rodas pra cima! Eles estão bem, mas estão de ponta cabeça. Vocês vão ajudar o safári e o corredor 86 a se desvirarem? Não funcionou! Mas não desistam! Continuem tentando! Uou! Tô ficando tonto! Isso também não funcionou! Parece que o racoon teve uma grande ideia! Uau! Uma gangorra! É uma ótima ideia! Eu sabia que vocês iam conseguir! Viva! Bom trabalho a todos! Vocês ajudaram seus amigos quando eles estavam com problemas! Agora todos podem brincar juntos! Vrum! Vrum! O que será que tem atrás daquela porta azul? Talvez seja alguma coisa emocionante! Nós podemos descobrir o que tem por trás daquela porta! Como podemos subir lá? Como podemos subir lá? Nossa! Vocês estão construindo muitas coisas! Para que serve tudo isso? É uma corrida com obstáculos! Vocês vão correr até o topo? Isso parece muito divertido! Em suas posições... Preparar? Vai! Prestem atenção! Oh-oh! Não importa o que aconteça! Não olhem para baixo! Não olhem para baixo! Não olhem para baixo! Não olhem para baixo! Ufa! Eu sabia que vocês conseguiriam! Talvez um pouco de trabalho em equipe possa resolver isso! Vocês conseguiram! Agora, vamos descobrir o que tem atrás da porta azul! Eu não acredito! É... Outra galinha? É a melhor surpresa de todas! Um outro amigo! Oh! Não é fácil passear com um cachorro que tem três vezes o seu tamanho! Oh-oh! Papagaio! Pinguim! Toma cuidado com aquele... bloco! Eu acho que o carro de polícia quer que você limpe os blocos! Nossa! São muitos blocos! O pinguim também quer ajudar! Ah! Eu entendi! O pinguim está deixando essa limpeza mais fácil e mais divertida! Acho que vai precisar de uma coisa maior para limpar todos esses blocos! Oh! Oh! Uau! Assim é muito mais legal! Agora tudo está arrumado de novo! Vocês já podem voltar para o passeio de vocês! Isso é o que eu chamo de trabalho em equipe! Uau! Hoje tem muitos carros aqui! A vaquinha roxa está mostrando para os carros para que lado ir! Parece que estão fazendo um excelente trabalho também! Uau! Olha todos esses blocos que o caminhão de lixo está carregando! Ah! O caminhão de lixo e o guaxinim precisam consertar as ruas! Você pode falar para os carros desviarem, vaquinha roxa? Ah! Uh-oh! Uh-oh! A vaquinha roxa não está conseguindo ajudar os carros a desviarem daqueles blocos! Deve ter um outro jeito! Uh-uh! Isso foi uma ótima ideia! Mas eles não podem parar para sempre! Uau! Uau! Vocês fizeram uma torre para que os carros possam ver vocês melhor! Uh-oh! Está funcionando! Bom trabalho! Mantendo todo mundo em segurança! Tchau, tchau!